E aí, queridos amantes de Planet Coaster, sejam todos bem-vindos a mais um episódio dessa saga incrível que é o modo carreira aqui do Planet Coaster, meus queridos. E hoje vamos para o terceiro episódio da sequência de episódios, né, gente? Nós estamos aqui nesse negócio, aqui nesse cenário, já no terceiro episódio. Eu prometo que eu vou acabar nesse episódio. Você pode ter certeza que nós vamos sair disso aqui hoje. De hoje não passa. Lembrando também, meus amigos, que like dado é canal abençoado, então não deixa aí de deixar seu like. Não deixe de deixar seu like, nem seu comentário e nem aí a sua inscrição, que também é muito importante. Deixa eu saber que você está aí me assistindo e se você está curtindo ou não, beleza? Bora lá então para o nosso desafio. No último episódio eu fechei mostrando a montanha-russa. Estão sendo episódios pequenos, pessoas, porque eu falei para vocês, já estou falando isso desde o começo da temporada, que eu estou tentando trazer vídeos mais curtos porque eu não tenho retenção. Por isso é muito importante para mim vocês assistirem os vídeos inteiros e, se puder, assistir os anúncios também. Sem o apoio de vocês, gente, eu estou aqui perdendo meu tempo, perdendo minhas energias gastas em horas produzindo conteúdo. Eu adoro, lógico, senão eu não estarei aqui, mas eu preciso do apoio de vocês. Então assistam aí o vídeo inteiro para eu poder soltar vídeos mais longos, gente, porque, sinceramente, eu prefiro fazer vídeo mais longo. E, assim, eu acho que vocês também gostam de vídeos mais longos, né? Estavam comentando, ouvi comentários aí que o último episódio foi bem rápido, né? Mas, infelizmente, pessoal, eu estou fazendo vídeos mais curtos, beleza? Em breve, espero poder voltar com os vídeos longos. Então está aqui a montanha-russa, que era a nossa intenção de trazer, porque vai melhorar o valor do parque, que é um dos desafios que a gente tem que concluir, e também atrair novos visitantes. Fechamos aqui o primeiro desafio do médio, que é fechar aqui os mil visitantes. Agora a gente precisa chegar a um parque no valor de 35 mil. Eu acho que colocando mais um ou dois brinquedos, a gente chega aí neste valor. E depois alcançar aqui 60 mil e atrair 1.500 visitantes. Vão ser esses os nossos desafios que vamos fazer primeiro, para depois a gente focar no que vai dar dor de cabeça, provavelmente, que é o lance dos funcionários. Gente, eu estava dando uma olhada aqui, o pessoal está achando a montanha-russa barata. Eu vou colocar 15 reais, porque, pô, os brinquedos ali estão custando 12. Essa montanha-russa pode custar 15, eu acho tranquilo, sem ter problemas de pessoas que não vão frequentá-la. Eu vou deixar aqui custando 15 reais. Isso vai ser bom, porque a gente já está com um lucrinho aqui bem razoável. Então, depois qualquer coisa eu abaixo, se precisar. Vamos, então, botar nosso próximo brinquedo. Nós temos esses brinquedos radicais aqui na minha cabeça. Brinquedo radical atrai mais pessoas. Eu acho que isso é resquício do antigo rollercoaster. Quando eu jogava rollercoaster 1, gente, eu jogava rollercoaster 1. Nossa, eu era apaixonado. Aí, quando eu não tinha computador, eu só jogava quando eu ia na casa de alguém, né, que tinha. Na verdade, eu não jogava, né? Porque quando eu ia na casa de alguém, eu ficava vendo a pessoa jogar. E eu não jogava. Eu mais assistia do que via, né? Pensa no sofrimento. E aí, depois, quando a minha irmã mais velha comprou um computador lá pra casa, na época, os computadores vinham com alguns jogos instalados. E eles vinha, chegou lá, rollercoaster. Nossa, eu fiquei doido. Eu lembro que no primeiro dia que o computador tava lá em casa, ela saiu com a minha mãe. Elas moravam juntas ainda. A gente morava todo mundo junto. Ela saiu com a minha mãe e eu fiquei sozinha em casa. Ela não deixava, gente. Eu mexia assim no computador enquanto ela não tava lá. Ela não gostava. Porque era pra ela trabalhar, né? E já viu, né? Menino mexer no computador. Vai mexer, vai mexer em tudo, né? Aí, ela saiu e eu abriu... Liguei o computador, né? Gente, quando eu vi, eu não acreditei. Eu não posso. Meu sonho se tornou realidade. É, meus amigos. Na antiguidade, antigamente, era difícil ter computador. Não era fácil, não. Não era qualquer um que tinha computador, não. E quando tinha um computador, meu filho, era uma furreca. Na minha época, era disquete, gente. Eu lembro que eu instalei The Sims 1. Não. Foi The Sims 1? Foi algum... Acho que eu instalei The Sims 1. Um amigo meu instalei pra mim que eu não conseguia. Com o disquete 13... 14? Era o disquete 13,5? 14? Era um trem assim. Não lembro. Ai, meu Deus. Era ótimo. Ai, que saudade. Bom, vocês estavam vendo aqui eu escolhendo os brinquedos. Eu acabei escolhendo essa estrela aqui, que é pequenininha. Cabe aqui no espacinho que tinha pra ela. Já fiz a fila e também a saída. Vamos abrir. E vamos ver aqui. Foi pra 29 mil. Será que isso vai subir mais? Eu vou deixar o tempo acelerado, amigos. Espero que as pessoas queiram andar nesse brinquedo. Eu acho que não vai subir mais, não. O ideal é a gente colocar mais um brinquedo. Gente, loop da loop, né? Olha aqui. Que teteia. É tão pequenininho, tão bonitinho. Olha, cabe em qualquer lugar. E é um brinquedo que atrai bastante gente, né? Pelo tamanho dele, assim, por ser pequeno. A gente acha que a gente não dá nada pra ele. Mas ele atrai pessoas aí bastante. Vamos fazer aqui uma filinha. Se bem que a fila podia ser do lado de lá, né? Por quê? Porque aqui, ó, tem uma decoração. Né, gente? Tem já um ano. Ô, meu amigo, eu quero é mudar a entrada. Eu tô clicando errado. Pronto. Botei a fila aqui na frente pra ter pelo menos um espacinho. Porque a da estrela ficou bem pequena. Caramba, 31 mil. É 35 mil. Gente, não é qualquer brinquedinho que vai dar valor pra esse parque, não. O que que eu tô pensando em fazer? Tô pensando em, seriamente, em trazer mais uma montanha-russa. Seriamente em trazer, talvez, até mais duas montanhas-russas. Ao invés de colocar que como eu gosto de fazer montanha-russa. Vamos ver. Não que eu demoro pra construir a montanha-russa. Eu não queria demorar gravando esse episódio. Então, eu vou, provavelmente, trazer mais um brinquedo. E aí eu vejo, depois trago. Mas eu vou ter que trazer mais uma montanha-russa, gente. Porque senão eu vou ter que colocar aqui mais uns três brinquedos. E não tô afim. Não posso mexer no terreno. E não tô afim de ficar pondo brinquedo, assim. Flutuando, essas coisas. Eu não queria. Queria poder usar. Aqui, ó. Tem um espaço aqui. O que que é isso? O que é esse espaço legal aqui, ó? A gente pode colocar um brinquedinho aqui. Mas qual? Vamos pôr o Recaine aqui. Olha pra você ver. Ele tem que ficar flutuando. Eu vou botar ele aqui. E aí a gente faz a fila descendo aqui pro lado de cá. Vou ver se eu trago o caminho pra cá já de uma vez. Prontinho, meus amigos. Tá aqui a fila. Já com a entrada, já com a saída. Tudo bonitinho. Vamos abrir o brinquedo. Vamos ver aqui quanto que foi. 33 mil. É. Talvez mais um brinquedo seja suficiente aí pra gente bater 35 mil. Porque, ó. 1.500 visitantes. A gente vai conseguir atrair já já. Aí no caso aqui pra gente bater 60 mil. Aí eu acho que rola a gente trazer umas montanhas-russas bem grandonas aqui que vai pelo parque todo. Beleza. Vamos colocar aqui então. Ah, já coloquei esse. Ah, gente. O que que eu coloco aqui, hein? Vamos botar um Crazy Dance que combina com esse tema de praia. Aonde que eu boto esse brinquedo? Gente, que brinquedo grande. O parque não é tão grande assim. A gente pode pôr um Crazy Dance aqui. Olha essa área enorme. Porque se a gente pôr um Crazy Dance ali, até onde que vai esse parque, meu Deus? Gente, é bem grandão, né? Não tô vendo aqui. Até onde ele vai? Olha, fazer uma montanha-russas aqui. Tomás, você vai gostar, Tomás. Ó, fizeram uma caveira. Era isso que você queria que eu fizesse, né? Tomás me pediu pra fazer isso um dia, gente. Quem falou? Eu dou conta? Então vamos lá. Sem mais enrolation, vou colocar esse brinquedo aqui, ó. Na beirada aqui, ó. Eu posso girar ele pra lá? Pro povo ficar girando aqui de frente, ó. Pra água. Aí a gente bota a entrada aqui. E a saída pra cá. Próximo aqui, onde eles descem. Vamos fazer o caminho da fila. Gente, tá aqui a fila. Eu não sei se vai dar certo, porque eu coloquei muito longe. Mas eu espero que ele atraia as pessoas pra lá. Eu já vou fechar isso aqui e já vou fazer uma montanha-russa. Nossa, gente, eu tô vendo que... Ai, meu Deus. Eu queria tanto acabar isso nesse episódio. Mas eu vou fazer montanha-russa pra gente conseguir logo o valor de terreno, tá? Vou fazer uma montanha-russa enorme. Eu espero que ela cubra aí pelo menos uns 20 mil de valor de parque. Pelo amor... Essa aqui, não sei. Ela deve ter dado uns 10 mil de valor de parque. Vamos ver agora a próxima montanha-russa. Vou abrir o brinquedinho. Vou aguardar que a galera chegar. Inclusive, é bom que a gente tem lucro. Até lá a gente poder construir a montanha-russa grande, a gente já tem um lucro maior. Outra coisa que eu queria falar pra vocês... Olha, alcançamos o valor do parque de 35 mil. Outra coisa que eu queria falar com vocês é que, gente, enquanto eu fazia aquela montanha-russa, eu descobri que os mecânicos tinham se demitido. Então, olha pra você ver. Os mecânicos tinham se demitido. O que eu fiz? Contratei mais dois e, dessa vez, eu já treinei os dois. Os trabalhadores e os vendedores estão todos felizes. Olha pra você ver. Geralmente, quem tá infeliz é mecânico, mas agora tá todo mundo feliz. O que tá menos feliz é esse. Tá com a carga de trabalho alta, não tá reclamando. Já, já eu vou ver aqui. Porque vai que esse povo fica triste porque tá trabalhando demais, aí a gente treina eles. Olha lá. Hoje a carga de trabalho está pesada. Dois pensamentos tristes já começam a baixar aqui a alegria do povo. O que eu vou fazer? Vou treinar. Todos esses que já estão aparecendo como alta aqui pra mim, eu vou treinar. Beleza. Por enquanto, foi só esses dois. E também vou subir o salarinho deles aqui pra 75. Ué? Ah, não. Tá certo. 75 e esse aqui 95. Isso mesmo. Porque são dois funcionários diferentes. Por isso que tava diferente o valor. Na verdade, não é esse, né? É esse. 95. Pronto. Certinho. Cuidei aqui dessa parte dos funcionários. Como eu falei, não vou me preocupar com os funcionários agora. A gente vai bater os outros desafios primeiro e depois a gente parte aqui pra gerência dos funcionários, meus amigos. Ó, 41 mil de lucro. Vamos fazer a nossa própria próxima montanha-russa. Aí eu vou fazer uma montanha-russa bem grande. Provavelmente ela passe por toda essa lateral aqui. Pensei em fazê-la por esse lado aqui. Se precisar, a gente faz mais um pro lado de cá ou até mesmo aqui nesse outro campo. Beleza? Eu já volto. Voltei, meus amigos, das construções aqui. Tivemos aqui mais duas montanhas-russas novas adicionadas. E como vocês podem ver, eu tô começando esse... Começando não. Tô dando continuidade aqui no episódio no dia seguinte, né? Porque como sempre, eu começo a gravar de noite e termino no outro dia. Porque eu já fico destruído. E, gente, fiz duas montanhas-russas, como eu prometi. Fiz essa daqui e fiz aquela belezinha de madeira ali no fundo. Pra quê? Pra que possamos, então, atingir o valor de 60 mil de parque aqui. E já conseguimos agora, meus amigos. Antes, né, claro, nós vamos dar um rolê nas montanhas-russas. Mas depois nós já vamos partir pra essa loucura dos vendedores, né? Dos funcionários. Vamos dar um rolêzinho, então, na primeira montanha-russa. Eu usei aqui uma American Arrow pra ser a nossa segunda montanha-russa. Vamos ver se é essa daqui que tá saindo. É. Vamos dar um rolêzinho. Não vou esquecer de voltar ao webcam, hein? Vamos ver se é essa daqui que tá saindo. Vamos ver se é essa daqui que tá saindo. Muito bonito. Gente, pra não ficar um episódio muito longo, eu não vou andar no último carrinho nessa daqui. Vou deixar pra andar no último carrinho na de madeira. Vamos dar um rolê agora na... Ah, peraí, deixa eu mostrar pra vocês os parâmetros dela aqui, ó. 7.78 de empolgação, 5.43 de medo e 1.78 de náusea. Ficou ótimo. E ela ficou bem suavinha porque eu fiz ela maior. Com os trilhos maiores é mais fácil de suavizar. E agora, vamos andar na bebezinha de madeira. Quem sabe aí, quem já acompanha o canal sabe que eu amo fazer montanha-russa de madeira. Não tinha a que eu gosto, que é a The Monster. Aí eu utilizei essa daqui, que ela não é tão livre. Os trilhos dela não dá pra inclinar tanto quanto a que eu gostaria de ter feito. Mas vamos lá. Ficou legal também. Ficou legal também. Ficou legal também. Bem neném, bem pequenininha, com vários assentos e dois trens, ou seja, dá bastante lucro. Nem tem gente suficiente pra andar nela ainda, ó. A fila nem existe, porque tem muitas vagas, então nem tem tempo de fila, né? Provavelmente. Zero minutos de tempo de fila. Bom, meus amigos, fizemos já os primeiros desafios. Agora a gente vai partir pra parte difícil, que é os vendedores. Então o que eu vou fazer? Vou trazer mais lojas. Como a gente contrata dois vendedores por loja, eu preciso de mais duas lojas pra ter mais quatro vendedores e completar dez aqui. E depois eu vou precisar de mais cinco vendedores. Ou seja, vamos ter que contratar dezesseis no fim das contas, né? Pra poder ficar bonitinho ali, cobrindo o horário um do outro. E treinar os dez funcionários, dez funcionários até perito. Aí não importa qual funcionário que é. Vamos ver se a gente ainda tem mecânico? Porque até então eu não tinha, né? Porque esse mecânico tava... Ah, não, agora tá bonitinho. Eu treinei e achei que eles tivessem se demitido. Eu acho que quando eu fui gravar a primeira parte desse episódio ontem, eu comentei sobre isso, né? Que eles tinham se demitido. O animador nunca deu problema. Faxineiros também nunca deram problemas. E ó, gente, vamos treinar. Vamos treinar. Vamos deixar esses... Porque assim, eu não vou treinar todos os funcionários até o nível perito. Eu vou escolher os que vão ter mais serviço. Porque quando você vai treinando, eles vão ficando mais hábeis e eles vão querendo mais serviço. Então você tem que ter muita gente no parque comprando as coisas. Então provavelmente esses dez aqui vão ser vendedores, tá? Eu vou treinar. E se precisar aí da gente quebrar um galho, a gente usa os mecânicos aqui também. Lá no finalzinho pra... Porque se a gente treinar eles rapidamente, eles vão ficar aqui reclamando e vão se demitir. Então a gente deixa pra fazer os últimos treinamentos quando tiver faltando somente este desafio. Beleza? Subiu o salarinho aqui dos dois funcionários de limpeza que eu tinha colocado aqui pra treinar, né? Que eu ainda não tinha esquecido de mudar. E por enquanto, gente, eu não vou treinar nenhum vendedor, cara. Pensa. É muita loja. E aí se tem muita loja, a galera se espalha. Ó, que tem bastante. E quando a galera se espalha, não tem tanto serviço. Porque vem menos visitantes. Porque tem várias lojas. Vai ser, talvez, uma dor de cabeça, meus amigos. Vamos começar, então, adicionando mais duas lojas, que é o que a gente precisa. Vou pegar a loja pronta, tá, gente? Se pá, eu vou até repetir a estrutura dessa daqui em outro lugar. Aí a gente só troca a lojinha lá de dentro. Vamos trazer aqui pra perto desses dois brinquedos. Tem bastante gente. Na verdade, eu vou até deixar o Tiff Beef aqui como a loja dessa estrutura. E vou adicionar mais uma e trocar. Aí, assim, eu vou trocar por uma de bebida. Prontinho, coloquei aqui as duas lojas. Uma de Tiff Beef e a outra de Gulp e Soda. Coloquei aqui dois funcionários aqui dentro e mais dois pra cobrir os horários. Então, a gente concluiu empregar. Ah! Tem que empregar os dez bichinhos? E eles têm que estar felizes, ó. Gente, nós não vamos sair daqui desse episódio. Esqueci desse detalhe. Nós vamos ficar aqui pra sempre. E eu vou ficar doido com isso aqui. Doida! Olha aqui, tá 65%. Meu Deus. Vamos ver a satisfação aqui. Tem bastante gente insatisfeita. Eu ganho o que mereço. Por que vocês estão... Por que tem esse tanto de... De... Bichinho perambulando? Tô achando esquisito isso aí, hein? Não sei se eu vou deixar dois funcionários por loja, não. Então, ó, o caboclo descansado e sem ter lugar pra trabalhar. Perambulando. Gente, eu vou adicionar mais uma loja, tá? Vou adicionar mais uma loja. Porque eu quero esses funcionários... Aí eu vou colocar mais uma loja e não vou adicionar outro funcionário pra ela. Vai ficar o que tá lá. E aí os outros que já estão aqui vão cobrir o horário dele. Eu acho que a gente vai conseguir fazer isso tranquilamente, né? Porque tem funcionário que já tá descansado, tá andando aí, perambulando. Então, eu acho que dá pra cobrir. E, meus amigos, pra não ficar colocando só loja de comida e de bebida, eu vou acabar fazendo pesquisa aqui de instalações. Esse par só tem essas duas, né? Não sei se tem mais. Mas vamos colocar aqui o máximo por mês e deixar aqui rolando. Já, já a gente pega, ó. Tiki, tiki, tiki e Reds Fantaster. Queria balão, né? Mas não tem. E o povo é um enjoamento pra comprar as coisas, né? É de souvenir. Todo mundo fala que não quer comprar, quer se divertir, que não quer fazer compras. Então, eu evito ficar colocando essas lojas. Mais um Tiki. Enfim, eu não vou adicionar outro funcionário, porque aí a gente vai ter... Esses bichinhos vão trabalhar. Esses bichinhos vão ter que trabalhar. Ó, alta, alta. As coisas são tranquilas aqui. Então, por que que tá alto se tá tranquilo? Não entendo. É tudo assim, delírio. Delírio. Gente, o Ascendance tá dando prejuízo, porque ele se tornou um brinquedo velho. Pra vocês terem uma ideia do tempo que nós estamos, que eu tô aqui nesse cenário, né? Das lojas, pessoal, todas estão vendendo muito bem. Que ótimo. Que ótimo. Banheiro, até o banheiro tá dando lucro, né, gente? Ô, Glória. Gente, aqui quase se demitindo. Vamos treinar, ó. Tudo alto. Vamos treinar. Vamos treinar, gente. Tem que treinar o povo. Eu acho que não tem como. Quando a gente treina, eles ficam felizes. Mesmo correndo o risco deles acharem o serviço de boa, a gente vai treinar. Vamos, porque não podemos perder nenhum funcionário sendo demitido aqui. Olha, carga de trabalho alta. É. Vocês, os mecânicos que vivem reclamando de carga de trabalho baixa. Agora tá alta. Não vou treinar, não. Vou deixar. Olha lá, viu? Já foi pra normal. Você treina, daqui a pouco eles falam que tá pouco. Nossa senhora. Deixa eu desacelerar o tempo. Vai se demitir. Não, moço. Se demite, não. Eu te treinei. Volta aqui. Ó, vou subir. O salarinho de vocês tudo. Vou noventa e cinco, tá? Vocês prometem que vai ficar aqui? E vão ficar felizes pra eu concluir meu desafio? Gente, ele se demitiu. Chadwick Lu. Chadwick Lu. Volta aqui. Cadê? Olha cá. Oitenta reais. Que é o que o jogo fala que eu tenho que pagar pra ele. Pensa. Eu tô pagando a mais e esse pedazunha não quer ficar. Ah, não precisa? Não precisa mesmo desse emprego, né? É a mulher do Július. É a Rosselli. Precisa do emprego não, Rosselli? Então, tudo bem. Então, a próxima vez que você se demitir, você pode ir embora pra sua casa. Eu contrato outro funcionário. E eu treinei ele. Cadê? Você não vai pra... Indo pro prédio. Só tem um prédio dos funcionários. Eu vou colocar mais um. Por isso que eles estão insatisfeitos também. A gente precisa distribuir melhor os prédios dos funcionários. Pra que eles não fiquem deslocando distâncias muito longas. Vamos colocar, ó... Tem um prédio dos funcionários aqui. Vamos colocar um aqui, ó. Que é um local bacana. Que é bem aqui do lado oposto do outro. E eu acho que rola da gente colocar mais uma, talvez, aqui. E se bobear, eu quero bastante mesmo. Sem medo de ser feliz. Se bobear, a gente coloca uma aqui também. E aqui tem montanha-russa. E o carinha vem aqui pra poder consertar a montanha-russa, né? Nossa senhora. Coloquei dentro da montanha-russa, Jesus Cristo. Aí, ó. Pronto. Temos agora já a sala dos funcionários suficiente. Vamos concluir, inclusive, aquele desafio de ter... Cadê? Aquele desafio. Já concluiu, gente? A somatória daqui, ó. Consegui prédios funcionários cuja lotação total sombra 10. Então, beleza. Tá tudo certo. Não preciso nem mexer mais na lotação aqui. Porque já tenho o suficiente. Eu posso até diminuir se precisar. Mas eu não vou diminuir. Vou colocar aqui o entretenimento dos funcionários. Pra que eles fiquem felizes e não se demitam. Mentira. Olha aqui. Funcionários com benefício se satisfazem mais rápido. Eu vou colocar clube social. Será? Será que vai rolar? Vamos colocar aqui clube social também, hein? Clube social. Dois de clube social e dois de entretenimento. Foi isso que eu fiz. Aqui eu coloquei entretenimento também. E aquele outro aqui do fundo eu também coloquei entretenimento. Vamos ver, ó. Já foi pra 79, meus amigos. A satisfação desses bendito. Foi pra 79. Porque adicionamos mais sala dos funcionários. E eles não precisam ficar se deslocando pra chegar na sala dos funcionários. E esse deslocamento gera pensamento ruim neles. Vamos ver agora. Quantas pessoas estão insatisfeitas. Meu Deus. É tudo funcionário aqui, ó. Vendedor. Tudo reclamando que tá ruim. Como é que faz, gente, com esse povo? Eu tentei campanha de marketing aqui. Campanha de marketing aqui. Ih, não deu muito bom. Mas eu vou tentar de novo, gente. Pra ver se eu atraio gente pra esse parque. Porque aí a gente... Não, mas dá pra fazer só duas. Porque aí que acontece. Vai ter mais gente pra comprar. Consequentemente, mais trabalho pra esses danado aí que só sabe reclamar. Gente, isso é o quê? É o custo que nós estamos dando conta de fazer isso aqui pro desafio médio. Imagina pro desafio... Difícil. Que é 80%. Eu tô custando... Ah lá, pegou 81. É, aqui também vai... Não, não vai começar a contar porque tem que ter 15, né? Ai, gente. É só um mês. Graças a Deus é só um mês. Imagina se apareceu um desafio desse de novo. Só que assim, tipo, três meses. Que desespero. Eu vou ficar de olho aqui e vou acelerar o tempo, tá? Pra gente fechar logo o desafio médio. Fechamos, meus amigos, o desafio médio. Eu tô olhando ali. Olha ali a satisfação deles. 87%, meus amigos. Isso sim é uma satisfação. Que beleza. Então acho que nós não vamos levar tanta dor de cabeça aqui com esse negócio, não. Agora a gente precisa... Nossa, pior que a gente vai ter que contratar eles, né? Ó, a gente vai ter que treinar eles. Então quando eles treinarem, talvez eles possam diminuir aqui. Podam. Talvez eles diminuam a sua satisfação. Vamos ver como é que vai ser isso. E aí a gente tem que treinar esses benditos. Mas antes eu vou colocar mais loja. Porque são vendedores. Então a gente precisa de mais o quê? Mais umas três lojas. Pra gente manter esses funcionários trabalhando direitinho. Se ficar aparecendo loja sem funcionário. Porque tá demorando pro funcionário voltar. Tá sem funcionário disponível. Aí a gente contrata mais. Beleza? Então eu vou adicionar mais três lojas. E vou deixar aqui com uma... E contratar mais dois funcionários. E deixar uma só com um funcionário. Aí a gente veio aqui agora. E fez a pesquisa. Vamos revelar as pesquisas. Tiki Tiki. Tiki Tiki. E Hatsuntastic. Hatsuntastic. Vamos botar o Hatsuntastic. Pra ver se a gente consegue vender alguma coisa ali. Que não seja comida, né gente? Pior que é a loja do Hatsuntastic. Que não tem nada a ver com o cenário, né? Vou pegar alguma coisa pronta. E bora lá, né? Vamos ser felizes. Olha que legal. Essa salinha aqui dos primeiros socorros. É bonitinho. Vamos colocar aqui do outro lado. Porque aqui tem a montanha-russa. E tem esse brinquedo. Então acho que rola da gente colocar aqui. Uma de bebida. E uma de comida. E uma de Hatsuntastic. A gente coloca essa aqui de Hatsuntastic. E as outras duas de lanchonete. Bom, coloquei aqui as lojinhas. Falta agora contratar os dois funcionários. Só que eu tava reparando, gente. Que eu acho que aqui não vai ser um lugar legal pro Hatsuntastic. Porque, como eu falei, é chato. Nem todo mundo quer comprar. Principalmente essa galera que chega no parque e vem andar no brinquedo. Primeiro eles querem se divertir pra depois comprar. Eu acho que colocar ele aqui, talvez eu consiga vender mais. Porque aqui tem um fluxo de pessoas de todos os tipos. De pessoas que já andou em brinquedo. De pessoas que tá chegando no parque. Então vamos colocar um Hatsuntastic aqui. Vamos ver como que ele vai se comportar do lado de cá. E olha pra você ver. Tudo. Isso aqui era um banco? Era um banco. Tudo destruído, né, gente? Vamos... Cadê os funcionários da limpeza? Tudo alto também. A taxa aqui deles. Vamos treinar. Talvez a gente também use os funcionários da limpeza. Pra dar esse up na hora de contar lá os funcionários que precisam ser treinados. E, gente, é muito pouco funcionar. Estão todos descansando. Pensa que dó. Esse tanto de lixo. Vou contratar mais um. E como é que tá a situação aqui da alegria desse povo? Já temos 15 funcionários? Ah, e quando a gente põe a loja já vem os funcionários. E já tá contando. Amigos, a gente vai bater a meta. Eu não tô acreditando, gente. 83%. De felicidade. Já tá quase batendo um mês. Graças a Deus. Eu achei que nós não íamos sair daqui a esse episódio. Jurava que nós íamos ficar aqui. Mais um. Quatro episódios pra esse negócio. Não existe, gente. Graças a Deus. Graças a Deus. E, ó, tô lembrando de uma coisa. Se você tá vendo esse jogo aqui. Esse episódio. Esse desafio. Você tá jogando aí na sua casa. E quer seguir os passos. Eu tava lembrando de uma coisa. Quando você for adicionar tudo que você for fazer aqui. Principalmente sala dos funcionários. Até a sala dos funcionários precisa de decoração. Então, quando você decora a sala dos funcionários e tal. Igual o brinquedo que você faz lá com a fila. Os funcionários ficam mais satisfeitos, tá? Não sai colocando ali só a casinha, a salinha ali dos funcionários. Sem uma decoração em volta. Porque isso conta na hora da satisfação deles. A gente vai concluir. Concluiu. Agora, vamos sair treinando todo mundo. Porque a gente pode. Porque a gente quer. Entendeu? A gente pode e a gente quer. Então, vamos treinar todo mundo. Aqui. Carga de trabalho alta. Treina. Vamos fazer. Quem que não vai treinar? Vamos treinar os faxineiros, gente. Porque eles sim estão com as cargas de trabalho alta. Eles sim estão com a carga de trabalho alta. Cara, eu vou remover o marketing. Porque estamos com prejuízo. Tava demorando. Prejuízo de 5 mil por mês. Não dá pra manter essas duas campanhas de marketing. O Pac deu uma enchida boa também, né? Tá legal aqui. Então, agora é só a gente treinar os funcionários. E belezura. Vamos pro próximo desafio. Gente, eu tô tão curioso pra ver os próximos desafios. Eu sempre falo isso. E eu tava conversando com a Rayane. Que é uma inscrita aí muito querida do canal. Eu tava conversando com ela nos comentários aqui dos vídeos. Que eu quero muito o cenário de terror. Será que vai ter? Na verdade, eu consigo ver ali os desafios, né? Só que eu não entrei ainda. Eu não sei se tem algum de fato de terror. Mas eu vi ali que tem ficção científica. Tem mais faroeste vindo aí, eu acho. E eu não sei se vai ter um de terror, gente. Eu vou ficar chateado se não tiver. Ó, os lucros estão voltando ao normal. Ok, vamos voltar aqui pra treinar os nossos faxineiros. Tô lascando o treinamento aqui. Já vamos completar 3 peritos. Pera aí, o último é perito? Agora eu fiquei na dúvida. Não! Perito é até o quarto. Não precisa treinar tudo. Eu confundi. Eu achei que o próximo nível é mestre, ó. Tá falando aqui, ó. Beleza. Então a gente já treinou aqui 4 peritos. Mas não, então já acabou, hein? Não, foram 3. Tô treinando aqui até o bonitinho aqui, ó. O animador que nunca me deu trabalho. Tá feliz aqui, gente. O tempo inteiro. Esse menino, eu não vou te falar, viu? Esse menino é bom. Ele não reclama de nada. Tá aqui, ó. Feliz, treinei o bichinho. Tava alta a carga dele. E ele não reclama... Gente, eu vou só colocar... É funcionário aqui. Agora é de animador no parque. Porque é os únicos que não reclamam. Usa os faxineiros também, né? 4 faxineiros pra dar conta desse parque gigantesco. Mas pelo menos a gente treina e eles não reclamam, né? De que tá com pouco serviço. Não tive um minuto o dia inteiro, ô meu Deus. Gente, eu tô treinando aqui loucamente todos aí. E eles só treinam quando eles vão pro prédio de funcionários ou se eles já estiverem lá. Igual esse aqui já tava. Cliquei e subiu aqui. Os outros, eles precisam ir. Então agora é questão de tempo pra eles irem lá, treinarem e a gente fechar o desafio. Glória a Deus. Cadê? Deixa eu ver aqui. Tá tudo certo, né? Tudo certo. Tudo certo. Achei que nós íamos sofrer mais, gente. Eu não vou mentir, não. Graças a Deus a gente conseguiu. E já vai pro próximo desafio que eu tô curioso. Tô sempre muito curioso com os desafios. Com os desafios não, né? Com os cenários. Pronto, pessoal. Eu acho que eu treinei os 10, hein? Eu acho que eu treinei os 10. Agora só falta eles irem ir lá, né? Pra sala dos funcionários. Eu tinha... Eu tava esperando porque a gente tem que esperar. A gente treina e depois tem que dar um tempo pra treinar de novo. Então eu tava esperando esses que ainda não eram peritos poderem atualizar aqui, né? Os estudos de nível 3 aqui, ó. Já fiz tudo treinamento pra eles. Agora é aguardar. Que a qualquer momento... Foi! Ai, não acredito, meu Deus. Não acredito que concluímos isso, cara. Eu achei que eu ia parar a série. De tanto estresse. De tanto estresse que é esse aqui. Tô brincando, gente. Aí vocês sabem que é brincadeira, né? É um estresse gostoso. Eu tô aqui com vocês rindo, me divertindo. E vocês também se divertindo. Então fica ótimo. Gente, olha aí que belezinha. Esse parque. Hã? Dá pra fazer coisas legaizinhas aqui. Nesses cenários que o jogo traz no modo carreira. Meus queridos. Vocês estão curtindo a série, cara? Por favor, não deixe aí de compartilhar o canal com quem vocês sabem que gosta desse conteúdo, gente. Porque eu tô... Tá diminuindo as visualizações. Isso é triste. Não pode. O primeiro vídeo tem 300 visualizações. E os últimos agora estão custando a chegar em 100. Então eu preciso do apoio de vocês. Gente, compartilha o canal. Fala aí com o pessoal que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Meu canal é novo. Acho que vale a pena dar uma chance aí pro Pig crescer no YouTube. Não é mesmo? E não se esqueçam, gente. Like dado é canal abençoado. E eu quero mandar um abraço muito especial aos membros do canal. E também a Jefferson Rodolfo, que se tornou membro agora há pouco. Que apareceu aqui na lista. Jefferson, muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado de verdade. É muito importante pra mim receber todo tipo de apoio. As vezes você não pode ser um membro ou não quer se tornar um membro dando like, compartilhando o canal, deixando o comentário. Isso já é uma ajuda incrível. Beleza? Então vamos lá. Quero mandar um abraço pra Jefferson Rodolfo, Vitor Oliveira, Tamara Cabral, João Pedro, Mais Série, Edgar Soares, Tomás César, Michel, Camarão, Rayane Aisla, Muck Foster, Gabriela Rezende, Lorde Leprechal e Samir Neri. Um beijo, meus queridíssimos. E eu vejo vocês aí no próximo episódio. Fui!